Acabou agora há pouco uma entrevista coletiva da Secretaria de Saúde e a Camila tem uma notícia, gente, que é preocupante sobre os casos de gripe, de influenza. Não estamos falando de Covid, não, é de influenza, da gripe mesmo aí conhecida aí. Já sobe, já subiu aí para 11 o número de vítimas fatais por causa da doença. É isso, Camila Rodrigues, boa tarde para você. É exatamente isso, viu, Oluares, uma situação preocupante, sim, que acende o alerta aí para a população, principalmente buscar a vacina, porque é uma doença que pode ser prevenida com a vacina. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Já vou passar a fala para a Flúvia, que é muito importante a gente destacar esses números, Oluares. A gente já tem aí mais da metade do número de casos de 2019, isso com relação à influenza. Eles estão usando como base aí de comparação 2019, porque a gente teve a pandemia da Covid-19, então não pode usar, não pode ter como comparação. Então, a gente já tem mais da metade dos casos, lembrando que a gente está em abril e essa sazonalidade foi antecipada, inclusive, né, porque o frio está chegando, que é maio, e a gente está vendo esse surto. A gente já pode falar que é um surto de influenza aqui em Goiás, Flúvia? Boa tarde para você. Boa tarde. A gente verifica aumento de casos, né, o que a gente pode falar é que está tendo, sim, um aumento de casos, que nos chama a atenção, que nos traz esse alerta, aumento de casos, principalmente pelo vírus influenza B e também pelo vírus H1N1. E se a gente pode falar que tem um lado positivo, né, o lado positivo é que a gente tem uma vacina que protege contra os dois. Então, se a gente realmente conseguir vacinar o maior número de pessoas desses grupos prioritários, a gente consegue reduzir o número de casos graves e óbitos. O que a gente consegue perceber na faixa etária dentro dessas mortes, 11 mortes aqui no estado, em vários municípios, aqui em Goiânia também, são pessoas com idades entre 5 meses, ou seja, bebês, e até 84 anos. O que vocês notaram de comportamento, de mudança nessa faixa etária de 2019 comparado com 2023? Bom, historicamente a gente tem um acumulado de casos em idosos, isso é normal, de casos graves até óbitos, né, então historicamente a gente vê que tem mais casos idosos e óbitos. Mas esse ano nos chamou atenção quando a gente comparou o crescimento às crianças, né, então a gente começa a ter mais crianças, né, com a tendência de crescimento mais acelerado do que o grupo de idosos. E isso nos chama atenção porque são crianças muito pequenas, né, e a gente fala novamente da vacina, porque a gente está com a vacina disponível para crianças a partir de 6 meses de idade, 6 meses até 5 anos. Então se a gente consegue vacinar todas essas crianças, a gente sabe que a chance, né, de termos uma sobrecarga em unidade de saúde, né, ou é dessas crianças terem uma forma grave é muito menor. Por isso a importância da vacinação. Houve uma percepção aí do agravamento, do nível de letalidade dessas doenças ou ainda não dá para saber? A gente tem aí registrado essas mortes por H1N1 e por influenza B. Elas estão mais agressivas ou não dá para saber por conta desse número de casos? Não, é um número ainda pequeno, né, apesar, a gente está fazendo o que, na verdade? Antes de começar, antes de explodir, a gente já está trazendo a população, o alerta para a população, para os gestores municipais, mas é um número, felizmente, ainda pequeno, mas que pode crescer. E está crescendo muito rápido. Ontem nós começamos o dia com 5 óbitos e fechamos o dia com 11 óbitos. Então a gente vê o tanto que esse crescimento foi rápido em um dia só. Então por isso o nosso alerta e toda essa mobilização que a gente está fazendo agora, principalmente, gente, é vacinar. A gente precisa vacinar essas crianças, esses idosos, essas gestantes, para que a gente não tenha, né, que computar e calcular, né, contar casos de óbitos nessas faixas que são imunopreveníveis, né, uma doença que é imunoprevenível. Então a gente fala que não pode ser aceitável isso. Agora, vamos relembrar então para o pessoal de casa tentar, são 17 grupos, né, os principais aí para o pessoal de casa que está assistindo a gente. Ainda não foi até um ponto de vacinação, vários pontos de vacinação espalhados por Goiânia e também pela cidade, no interior do estado. A gente tem, inclusive, municípios que estão dando exemplo que nem tem mais vacina, enquanto a nossa taxa aqui ainda está muito pequena de vacinação, né. Vamos lembrar os grupos prioritários, lembrando que essa vacina é de graça, está disponível para você. Bom, os principais grupos prioritários são idosos com 60 anos e mais, gestantes e puérperas, crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade, portadores de comorbidade, lembrando que essa comorbidade, ela é autodeclarada, não é necessário levar receita lá do médico, não basta ele se autodeclarar como portador de comorbidade, que ele vai ser vacinado desde que tenha a partir de 6 meses de idade. Nós temos aí também os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, os trabalhadores das forças de salvamento e de segurança, a gente tem as pessoas com imunossupressão e temos também motoristas do transporte coletivo, passageiros do transporte coletivo. Então, são 17 grupos prioritários, que esses grupos estão lá no site da Secretaria de Saúde, quem tiver alguma dúvida, basta entrar lá. A taxa, a meta é a qual porcentagem e hoje nós estamos em qual taxa? Vamos lá, a nossa meta é 90% de cobertura dos grupos prioritários, hoje estamos com 9%. Oi, Oloares, tem pergunta? Eu só queria saber se diante desse número, a gente poderia dizer que dobrou de ontem para hoje o número de pessoas, de vítimas fatais da influência. Diante disso, vai ter alguma campanha, vai ter algum reforço, vai ter alguma mudança nas estratégias, não só em relação à Goiânia, mas em todo o estado, já que a Fluvia é ligada à Secretaria Estadual? Fluvia, o questionamento do Oloares é, vocês pensam em alguma mudança de estratégia, já percebendo esse aumento significativo, inclusive de ontem para hoje, no número de mortes e no número de casos também? Bom, essas estratégias, elas já começaram a ser desenvolvidas, hoje mesmo o secretário, o doutor Sérgio, já fez uma reunião com todos os gestores municipais, alertando esses gestores sobre a situação epidemiológica que o estado vive e a necessidade de preparação da rede assistencial para receber esses pacientes e também da importância da intensificação da vacinação. A gente está com feriado chegando aí, mas é um momento perfeito para você abrir sala de vacina e vacinar o maior número de pessoas possível, além da campanha publicitária que já começou a ser divulgada em todo o estado de Goiás. Só um mito que eu quero desmistificar aqui, né, desmitificar aqui, que é esse de que você tomando a vacina você fica gripado. Isso não existe, né, Fluvia? É, vamos lá. O que que acontece? O vírus já está circulando. Então, pode ser que a pessoa, ao receber a vacina, ela já esteja infectada e com o vírus incubado. E aí, a vacina demora 15 dias para fazer efeito. Então, pode ser que nesse inteirinho ela se contamine e acaba desenvolvendo a doença. Tem algum evento adverso que essa vacina pode causar? Tem. Não é a regra, é a exceção, mas quando tem evento adverso, na maioria é evento leve. Dor local, uma dor no corpo, uma indisposição, calafrios, uma febrículazinha, isso pode acontecer. Mas é um dia ou dois. Em compensação, a proteção da vacina dura em média 10 meses. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Fluvia Morim, que é superintendente de Vigilância em Saúde aqui do Estado de Goiás. Volto com você no estúdio, Luares. Camila, me ajuda aqui. Deixa eu responder. Chega muita pergunta para mim. Pede para a Fluvia só mais um minutinho, eu sei que talvez deve estar concorrido aí para ela. Mas o seguinte, respondendo rapidinho. A pessoa que mandou aqui para a gente, ela falou minha princesinha aqui, a filhinha de 10 meses está com febre por causa do nascimento dos dentes. Ela pode tomar a vacina? A gente está recebendo perguntas de telespectadores e uma dessas perguntas é de uma mulher que está com uma filhinha de 10 meses e ela está com febre por conta do nascimento dos dentes. Essa criança, ela pode tomar a vacina? Olha, a orientação é que se a criança estiver com febre, ela deve esperar a febre passar para depois tomar a vacina. E na dúvida, procurar o profissional de saúde que acompanha essa criança para verificar. Mas a orientação é, se estiver com alguma doença em fase aguda, com febre, espera a febre passar para depois receber. Mesmo que essa febre, nesse caso, não tenha ligação diretamente com a doença? Mesmo que essa febre não tenha ligação. Porque como eu falei, pode ser que a vacina cause uma febrícula, a gente não vai saber se é por causa do dente ou se é por causa da vacina. Então é importante separar as duas coisas. Espera essa fase passar e depois recebe a vacina. Quem tomou a vacina da Covid pode tomar a outra, tem que esperar? Não tem que esperar. É importante lembrar da vacina Covid também bivalente, que a gente está com baixa cobertura e também tem um grande número de casos devido à Covid. E ela pode ser tomada no mesmo dia ou em dias diferentes. Não tem problema, um no braço, outro no outro. Muito obrigada novamente, Aloares. Camila, rapidinho, última pergunta. Muitos pais aqui dizendo que os filhos estão voltando da escola gripados. Existe algum programa para tentar vacinar as crianças nas escolas e assim evitar a proliferação? Existe alguma estratégia para vacinar crianças na escola, já que muitas crianças estão voltando para casa, tem com síndrome gripal ali. Existe alguma estratégia para levar essa equipe para dentro da escola? É uma estratégia municipal e cabe ao município estabelecer essa estratégia, mas tem muitos municípios já fazendo isso. Existe alguma estratégia?